Olá, eu sou a Camila Kefner do Curtume Russã de Lajado, Rio Grande do Sul. Acredito que esse é o momento dos curtumes se aproximarem do consumidor final, explicando a eles a importância que tem o couro na indústria alimentícia. A pele, resíduo do frigorífico, ela é transformada pelos curtumes em um bem nobre e durável que é o couro. Também mostrar a importância para o consumidor final da utilização do couro por ele ser muito mais sustentável e a durabilidade ser infinitamente maior do que o sintético. Portanto, seja sustentável, use couro! Legenda por Sônia Ruberti